E aí galerinha, onde eu vou gravar aqui um vídeo mostrando a minha voz, né? Não é que eu vou me narrar, mas eu vou conversar com a minha voz mesmo com vocês. Hoje eu não tô com sorte de pegar alguma arma de roxo. Ai, tem cara aqui. Ele subiu, eu acho. Não, vazou. Eu vou tentar encontrar aquele cara, que eu quero matar ele pessoalmente. Aquele cara vazou. Pegar aquela mochila dois ali. Opa, essa casa tá loteada, ele tá por aqui. Parece não. Eu não sei aquela pessoa, mas... É meu toque. Hello? Fugiu, bonito. Eu ainda te pego. Eu ainda vou pegar esse cara. Só falta ele ter corrido mesmo. Só falta ele ter corrido mesmo. Eu vou rasgar ele ali. Eu vou rasgar ele ali. Arrumando papo, velho. Arrumando papo, véi. E primeiro da placa Virou token É isso mesmo Cadê o outro cara Aqui Primeiro da placa Virou token É, aqui Voltei aqui Ai, eu peguei arbusto Hum, só isso aqui mesmo Que tem Vou pegar essa 4X Vou dropar isso Pra pegar uma munição de MP40 Eu vou jogar uma granada Ah, velho Não tenho o que fazer, mano Jogou a granadinha Não tenho o que fazer, velho Tem que sair correndo Senão vai pra vaga, mano Jogou a granadinha Pode correr até É Mas Vai morrer, vai Ai Ai, queria fazer amizade Que pena Que pena que não conseguiu Os caras querem fazer amizade Só pra não morrer, velho É, meu loot Tá que bom Tá razoável É, meu lootzinho bom Bem razoável Bem razoável Dá pra manter até no final da partida É um lootzinho aqui Bem razoável Mas Até que dá pra manter até no final da partida Ai, tá meio bugado aqui Opa 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 Tá três aqui em pique Tá três em pique Tem um ali Pro lado da tirolesa E um aqui dentro da casa Eu vou pegar aqui A negativa Ai, não deu A granada não foi Uma foi Entrou e não matou Deixa eu zoar aqui, mano Tem um ali, ó Pra lá E um dentro dessa casa aqui Opa Eu ouvi passo Eu tô ouvindo passo Já vou ficar por aqui mesmo Peraí Se tiver fazendo barulho aí Desculpa, galera Que eu fui comprar Pra porta do meu quarto Eu não vou Rajar esse carro Ah, mano Vou ter que zoar, né, véi Agora eu vou ter que ficar esperto Porque o cara desceu Desceu do caminhão Desceu do caminhão monstro Agora eu sei Cadê todo mundo Tem um caminhão Um pique Que isso, véi Ah, mano Minha mina, mano Minha eficiente, véi Minha mina da casa L, véi Nossa, que zoeira, mano Foi o cara do caminhão, mano 26 assistindo Vou fazer uma dancinha aqui na dungeon Vou entrar Vou entrar Escutei mina Vou entrar Vou parar Vou observa Observa Eu escutei mina Tá aqui atrás O matador vai aqui Segurando na casa Pra pegar um posicionamento melhor Pra rotear Eu vou ver Acho que aquele cara tá ali Eu escutei barulho de mina Aí Não, de novo, não De novo, não Meu colete, não Eu posso até que morrer Mas meu colete, não Acaba, pizinho Acaba, acaba Deixa eu curar Deixa eu curar, pizinho Aí Tem cara por aqui Que eu tinha ouvido mina Cadê esse drop? Ah, já sei Ele já deve ter se translocado Eu vou ter que vazar daqui Eu vou Catar aquele drop E não sei o que eu vou fazer mais Se vir um lance Eu já até Ó, ele Rajou pelas costas Rajou muito Ele sabe rajar Vou pegar Posicionamento Peguei Posicionamento Aqui na árvore Pega Corre Granada Corre Que? Beleza Ele tá aqui em cima Eu vi uma mina terrestre Eu Sosseguei Eu mesmo Eu não sou trouxa Esse cara Tá achando Que eu sou trouxa Esse cara Deve ter vazado Ih, a Bucci Vai ter buiá Vai ter buiá Galera Enquanto isso Deixa o like Se inscreve Ó, ó É buiá de Scarf É buiá de Scarf É buiá de Scarf Não tem como Se atirou Aguenta Atirou Aguenta É buiá Aqui É buiá É isso Então Eu vou deixar aqui Falou É buiá de Scarf É buiá de Scarf É buiá de Scarf Obrigado.